Fala galera, beleza? Aqui fala o João Gabriel Matos e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo do Planets Ghosts passando pelo modo carreira do jogo. Bom, vai começar o vídeo e se você é novo, cai de paraquedas ou já acompanha o canal e não está inscrito. O que você está fazendo aí? Aventa para se inscrever no canal, tá ok? E se aparecer o sininho, tá? Não esqueça de ativar o sininho e marcar a opção TODOS, tá ok? E claro, você que chegou aí, já deixa o like, curtir ou gostei, cumprir o que ele chamar. E quem puder, por favor, também compartilha o vídeo para mais pessoas possíveis, tanto o vídeo quanto o canal, tá ok? Eu vou estar muito obrigado pela ajuda, tá? E, bom, é isso. E, bom, para quem viu na visão anterior, eu já estava em... Na pista de coisa do TSP, tá ok? No modo carreira, tá? Então, vamos lá, continuar. Aqui, modo carreira. E continuar, tá ok? Então, para lembrar você que vai estar na descrição do vídeo, tá? Como sempre, o Twitter, o Instagram, a Pai, o Facebook, o Grupo Facebook, tá ok? Quem quiser me seguir por lá, pode me seguir, tá? Eu vou estar muito obrigado pela ajuda, tá ok? E imagina para quem for me seguir no Twitter, tá? Quem for me seguir lá no Twitter, o último vídeo é fixado lá, o último vídeo é fixado, é o último vídeo que saiu, tá ok? Então, eu espero que vocês gostem, tá? E é isso, tá ok? Então, provavelmente vou dar um corte aqui, para quando voltar, a gente continuar, tá? Tem para carregar isso aqui, o parque. Bom, voltando aqui, tá gente? Para quem não viu no vídeo anterior, a gente terminou a construção da Montanha 11, tá? Veio aquele ajuste, para ela conseguir o objetivo daqui, tá? Esse objetivo aqui do difícil, tá ok? Então, o que falta agora? Essa variação aqui do parque, e o lucro mensal de lojas, instalações e hotéis por dois meses, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu talvez vou expanda para cá, tá? Vou fazer aqui, vou tirar essa variação daqui, e vou expandir para cá, tá? Para expontar os limites aqui, tá ok? Então, vamos lá, vou até deixar aberto isso aqui, para facilitar, tá ok? Deixa eu... Pronto, galera, já expandi para cá, tá ok? Ver se está aberto aqui, está tudo certo. Beleza, tá? Eu vou ter que atrair mais pessoas aqui, tá? Ver se está alguma propaganda aqui de marketing, acho que não. Vou iniciar, tá? Até porque a gente está bem de conta, deixa eu ver se a gente tem peste... Não, beleza. É... Vou fazer mais cara mesmo. Vou fazer isso aqui mesmo, tá? Até porque a gente está com o lucro bem tranquilo. Beleza? Já conseguiu o último, que é o quê? Que é a avaliação, beleza, tá? Foi bem tranquilo isso aqui. Então agora só falta o lucro, tá? Eu acho que a gente consegue. Não é muito problema, tá ok? Porque a gente vai atrair mais gente. E vou construir aqui, tá? Eu vou pegar, copiar esse aqui. E vou duplicar aqui também. Ok? Beleza. Porque eu quero ver se eu consigo expandir para essa área aqui também, tá? Outra coisa que eu preciso avisar vocês, tá? Que é a minha forma de ajudar no canal, que vai estar na descrição do vídeo, tá ok? Que é o padrinho, eu apoio esse, tá? Então para saber mais detalhes, entre lá, tá? Eu vou estar muito grato pela ajuda, tá? O que é quem puder me ajudar por lá. Mas quem não puder me ajudar por lá, faz o seguinte. Vai estar aparecendo um meme aí, que é Contato João Gabriel Matos, tá? Alonsogb.com, tá ok? Para lembrar vocês que o Matos é com um T só, tá? Eu vou estar muito grato pela ajuda, tá? Quem doem que vocês puderem doar. Eu sei que a situação do país está difícil, tá? Mas eu vou estar muito grato pela ajuda, tá ok? Eu vou botar esse clique daqui, tá? Vamos ver se consigo ajeitar isso aqui. É, tem que ajeitar o terreno. Beleza? Beleza? Vou botar esse clique daqui. Aí provavelmente no próximo episódio eu vou ter Matzata, ok? Porque eu não posso perder muito tempo, tá gente? Porque eu estou gravando esse vídeo na Coríntia, ok? Porque hoje mesmo, depois daqui, eu vou para... Vou ter que voltar para a faculdade. Vou ter que ir para a faculdade para resolver um trabalho meu de faculdade, tá? Mas foi a única forma que eu consegui, é... De tempo para conseguir gravar esse vídeo para vocês. Para a semana que vem, semana que vem fica sem vídeo. E aí vocês, claro, não vão gostar, né? Tá? Então, passe-t-se de choupa aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.